Olá meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer essa linda meia. Fica um trabalho bem simples, mas bem delicado e também muito bonito. Vamos fazer essa barra bem simples aqui no nosso trabalho, mas que dá um relevo, né, dá um charme aqui no nosso ponto. Esse tamanho vai servir do número 35 ao número 37, mas vocês podem aumentar ou diminuir a peça se vocês desejarem. Aqui no vídeo nós vamos utilizar essa lã, a text dela é 500. Vamos utilizar também uma agulha para crochê número 4 milímetros, mas vocês podem fazer com a lã ou com o fio que vocês desejarem, utilizando a agulha indicada para cada tipo de linha. Se vocês já estão gostando do vídeo, deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal, ativem também o sininho da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Vamos lá então fazer juntos mais essa peça? Para sabermos a quantidade de pontos iniciais que nós vamos fazer para cada tamanho de peça, nós precisamos medir a circunferência da nossa perna ou do nosso pé e fazer essa quantidade de pontos, sempre em números ímpares de pontos iniciais. Para esse tamanho, eu vou confeccionar aqui 37 correntes. Depois de fazer todas as correntes, nós ficamos aqui com aproximadamente 22 centímetros. Agora vamos laçar a agulha e na quarta corrente nós vamos começar trabalhando um ponto alto. Na próxima corrente, nós vamos trabalhar ponto alto novamente. Na próxima, ponto alto e assim nós vamos seguir fazendo por toda essa carreira, ponto alto em cima de cada corrente que nós temos de base, sempre pegando essa parte de cima da nossa correntinha. Eu vou fazer até o final da carreira e já retorno com vocês. Ao finalizar a primeira carreira, nós ficamos aqui com 35 pontos. Agora vamos fazer duas correntes, laçar a agulha e virar o trabalho. No próximo ponto alto, nós vamos começar a trabalhar ponto em relevo. Então, eu vou pegar esse ponto dessa forma e vou trabalhar aqui ponto alto. Laçamos a agulha, no próximo ponto, nós vamos trabalhar ponto alto em relevo, pegando o ponto aqui pela frente. Dessa forma. Laçamos a agulha e agora nós vamos intercalar dessa forma o nosso ponto. Um ponto será feito aqui por trás do nosso trabalho e um ponto nós vamos fazer pegando aqui pela frente do nosso trabalho. E o ponto vai ficando dessa forma. Nós vamos intercalar essa carreira toda dessa forma. Então, essas duas correntes que nós fizemos aqui no início da carreira, ela serve como o primeiro ponto alto aqui desta carreira. Então, fazemos o segundo ponto alto pegando por trás e aqui o terceiro ponto alto pegando pela frente do trabalho. E dessa forma, vamos intercalar um ponto pegando lá por trás e um ponto pegando aqui pela frente do trabalho até o final dessa carreira. Chegando no final da carreira, o último ponto alto, nós vamos trabalhar em cima dessa terceira corrente de base que nós temos da carreira anterior. Aqui nós fazemos ponto alto para que os dois lados fiquem iguais. Agora, vamos subir duas correntes, laçar a agulha e virar o trabalho. Nessa terceira carreira, nós vamos repetir como o ponto está se apresentando. Então, esse segundo ponto está o ponto alto aqui em relevo pela frente do trabalho. Então, nós vamos trabalhar ponto alto em relevo pela frente. O próximo ponto alto em relevo, nós vamos trabalhar pegando aqui por trás do nosso trabalho. E assim, nós vamos repetindo por toda a carreira, sempre da mesma forma. E o nosso trabalho vai ficando dessa forma aqui. Chegando no final da terceira carreira, nós vamos finalizar o último ponto em cima dessa segunda corrente que nós fizemos de base. Sempre vamos terminar as carreiras dessa forma aqui, para que o trabalho fique bem reto nas laterais. Então, a partir de agora, nós vamos continuar trabalhando da mesma forma, sempre repetindo o mesmo ponto por aproximadamente oito centímetros de altura nessa primeira parte do nosso trabalho. Vamos ficar aqui com mais ou menos sete carreiras com essa espessura de fio. Eu vou trabalhar, então, todos esses oito centímetros de carreiras e eu já trago pra vocês. Fiz aqui, então, essa primeira parte do nosso trabalho, ficando com esse desenho muito bonito na parte da frente. E na parte de trás, nós temos o mesmo desenho, tá? Ficamos com o trabalho igual dos dois lados. Eu fiz apenas sete carreiras nessa parte, mas quem quiser fazer mais carreiras ou menos, também pode. Fica a critério de cada um. Vocês podem fazer quantas carreiras vocês quiserem. Agora, nós vamos subir duas correntes, virar o trabalho. No próximo ponto, nós vamos trabalhar aqui ponto alto normal. Pegando em cima do nosso ponto. No próximo, também, ponto alto normal. Novamente. E vamos seguir repetindo ponto alto normal em cima de cada ponto alto em relevo que nós temos da carreira anterior. Vamos ficando com o nosso trabalho dessa forma aqui, com o mesmo número de pontos em todas as carreiras. Depois de finalizar essa primeira carreira, né, da segunda parte do nosso trabalho, nós vamos fazer duas correntes, virar o trabalho, e agora nós vamos trabalhar aqui ponto alto em cima de cada ponto de base por toda a carreira, pegando, né, aqui em cima do ponto alto. Então, vamos fazer ponto alto normal, novamente, nesta carreira toda. O último ponto de todas as carreiras, nós vamos trabalhar em cima dessa segunda corrente que nós temos da carreira anterior. Então, agora, nessa segunda parte do nosso trabalho, nós vamos seguir trabalhando com esse ponto. Ponto alto em cima de cada ponto que nós temos de base. Eu vou fazer dessa forma até atingir um comprimento total de 33 centímetros aproximadamente. Então, somando com essa primeira parte, eu vou ficar com aproximadamente 33 centímetros de altura essa meia. Mas, lembrando que vocês podem fazer do tamanho que vocês desejarem. Vocês podem ir medindo no comprimento do pé, e também na altura da perna que vocês querem a meia, e vão aumentando o número de carreiras até atingir o tamanho desejado. Eu vou fazer todas essas carreiras, e já retorno com vocês. Finalizei, então, todas as carreiras do trabalho, ficando dessa forma a primeira parte, e toda a segunda parte com essas carreiras em pontos altos. Ficando com aproximadamente 33 centímetros todo o comprimento, 22 centímetros de largura, sendo sete carreiras iniciais, e 21 carreiras nessa segunda parte do nosso trabalho. Mas, como eu falei pra vocês no início, nós podemos fazer quantas carreiras nós desejarmos, até atingir o tamanho ideal da peça pra cada pessoa. Agora, nós vamos trabalhar uma carreira de diminuição. Então, vamos fazer uma corrente, virar o trabalho. No próximo espaço, vamos colocar a agulha, e vamos trazer uma laçada. No próximo espaço, fazemos a mesma coisa, ficando aqui com três correntes na agulha. Laçamos, e tiramos todas elas de uma vez só. No próximo ponto, repetimos. No próximo ponto, fazemos a mesma coisa. E agora, tiramos todos os pontos juntos. No próximo ponto, fazemos uma laçada. No próximo ponto, mais uma laçada. Tiramos todos juntos. Dessa forma, nós vamos seguir fazendo por toda essa carreira, e eu já volto. Chegando no final da carreira, eu cortei o fio de um tamanho que dê pra nós fazermos a costura. Coloquei essa agulha de tapeçaria, e vou passar por dentro desse último ponto. Vou virar a peça, e agora, nós vamos passar a agulha por entre os pontos, fazendo um zigue-zague, por toda a carreira. Agora, vamos puxar todo esse fio. Vamos virar a peça para o lado que nós escolhemos como lado avesso. Pode ser qualquer um dos lados, porque a peça fica igual dos dois lados. Então, aqui, nós vamos passar a agulha agora aqui para frente. Podemos fazer mais alguns pontos nessa parte, para deixar bem fechado. E agora, podemos começar a nossa costura. Podemos pegar um ponto de cada lado, ou dois pontos de cada lado. fazendo como ficar melhor, né, para cada um. Dessa forma, eu vou seguir costurando por toda a meia, tá? Então, chegando aqui nessa parte, vamos repetir o que estamos fazendo agora. Sempre pegando um fio de cada lado, ou dois fios, né, como ficar melhor pra vocês, até chegar aqui em cima. Chegando nessa parte, eu vou utilizar esse restinho de fio inicial que nós deixamos aqui, para fazer um nó com esse outro fio. Depois, vou esconder eles entre os pontos e cortá-los. Depois de finalizar a costura, na parte de trás da nossa meia, eu virei ela do lado direito, e dobrei a peça nessa parte de cima, né, com a barra que nós fizemos aqui. Quem quiser usar sem dobrar, também pode, tá? Vai ficar um meio, bem alto, né, e também muito bonito. Essa peça é um trabalho bem simples, mas fica muito bonito, e também muito confortável. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação, pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Muito obrigada pela atenção de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo!